Olha o que eu tô fazendo, gente. Ignora a bagunça aqui, é porque eu tô organizando, sabe? Fui tirar o tapete pra lavar, e aí eu tive que arrastar o sofá, ó, pra varrer embaixo. Ó, o maninho já veio dar o acabamento aqui. Lembra que ontem eu falei pra vocês que o acabamento veio menor, né? Aí, hoje de manhãzinha, ele veio aqui, ó, e já fez o acabamento. Pode ver que não aparece mais os parafusos. Vou limpar aquela sujeirinha ali, ó, era pra ter limpado já, mas eu acabei esquecendo. Mas vamos voltar aqui, que eu quero mostrar isso aqui pra vocês. E aí, gente, a hora que eu fui arrastar o sofá pra varrer, eu tive a ideia, ó, de colocar eles assim, e eu achei que a sala ficou muito mais espaçosa. Quando a porta era do outro jeito, não tinha como pôr o sofá aí, né, porque a porta batia. Agora não, ó. Achei que ficou muito legal desse jeito. Ó. É claro que eu vou arrastar o sofá mais pra ali, porque tem espaço, ó. Olha aqui. Achei que ficou muito mais espaçoso até pra sair aqui, ó. Gente, adorei desse jeito. Eu vou colocar a mesinha, porque eu não quero desfazer da mesinha de centro, eu tenho que procurar um lugar pra encaixar ela. E ficou até mais bonito ali a questão da cortina, né, que ficou solta, ó. Vamos ver aqui, gente. Aí, depois que pôr o tapete também vai ficar lindo. É claro que eu não vou pôr a mesinha aqui no meio, né? Mas vamos ver. Vamos ver como que vai... Que vai proceder aqui o resultado dessa arrumação. Depois eu mostro pra vocês. Gente, a primeira opção é essa daqui, ó. Coloquei o jogo de sofá, um de frente pro outro. Tá sem tapete ainda. Ó. E olha que o sofá tá aberto, ó. Depois que eu fechar ele, vai ficar muito mais espaço. Coloquei a mesinha aqui. Não vai atrapalhar a gente entrar, ó. Tá vendo? Coloquei o violão ali. Aí, a minha intenção é colocar um tapete aqui no meio. O tapete bege, por enquanto. E aí, eu vou colocar aquela planta artificial ali no lugar do violão e quero a opinião de vocês. Pera aí. Qual fica melhor, gente? O violão ou a planta artificial, ó. Simulei aqui com o tapete. Mas vai ser o de sala, tá? Não vai ser esse... Essa passadeira, não. Ó. Ai, achei lindo. Eu achei que vai ficar até mais fácil pra abrir aqui a janela, né? Vai dar pra colocar tapete aqui na porta. Porque antes só dava pra pular pro lado de fora. Ó. A mantinha eu tirei pra lavar, mas depois vai vir a manta vermelha aqui. Coloquei o violão aqui, ó. Ó. Colocando essa porta aqui, deu essa amplitude no ambiente, né? Deu até pra mudar aqui o sofá de lugar. E visualmente a sala ficou até maior. O que vocês acham? O que vocês acham? O que vocês acham? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto